Foi por volta das 17 horas e 20 minutos desta segunda-feira que aconteceu este grave acidente na estrada municipal Irineu Bertani, sentida a comunidade de independência aqui em Pato Branco. Colidiram de frente um veículo Gol e uma Toyota Hilux. No veículo Gol, dois homens sofreram ferimentos. Ambos ficaram presos nas ferragens, sendo socorridos pelo Ciate do Corpo de Bombeiros e SAMU. No som deslocado aqui, a princípio, passaram para nós uma colisão com duas vítimas presas. Chegamos no local, confirmamos que realmente tinha duas vítimas presas nas ferragens. Uma colisão Gol Camionete, e as vítimas estavam presas realmente em status grave ali nas ferragens. Fizemos desencarceramento o mais rápido possível. Uma ambulância do SAMU e uma ambulância nossa deslocou rapidamente para o hospital. As vítimas foram encaminhadas à Policlínica Pato Branco. Na Hilux, o condutor que estava sozinho não sofreu nenhum ferimento.